O juiz eleitoral no dia da eleição. Esse processo eleitoral é muito desgastante, tanto para os servidores dos cartórios eleitorais, tanto para os juízes eleitorais, quanto para os promotores eleitorais e também para os advogados que trabalham nessa parte jurídica. No dia da eleição, particularmente, esse juiz adivã, eu procuro fazer visitações aos locais de votação. Eu vou a maioria dos locais de votação para ver como anda o andamento dos trabalhos eleitorais e, de uma forma ou de outra, desamarrando nós e procurando fazer com que haja fluidez no processo eleitoral. Tirando dúvidas das pessoas, dos mesários, naqueles momentos mais complicados. O momento mais complicado para o mesário é ele chegar de sete horas, oito horas, e aí começam as intercorrências, algumas dúvidas. Quando você tem ali o juiz eleitoral, os juízes eleitorais ali próximos, os promotores eleitorais que ajudam bastante também nessa área, você tem os servidores do cartório eleitoral também que ajudam, que tiram essas dúvidas dos mesários e também de eleitores. Ou seja, até cinco horas, pouca presença no fórum, né? Muito pouca presença. É preciso ir, tem um despacho para fazer. Volta para o fórum, faz aquele despacho e depois nas ruas, mais uma vez, fiscalizando todo o processo e também a logística no dia da eleição. Essa modalidade de treinamento dos mesários de forma virtual, o senhor acha que ela se mostrou eficaz ou o treinamento presencial segue sendo indispensável? Nós temos duas modalidades. Para os presidentes de mesa, eles são presenciais. O cartório vai até ao local. E nós temos também essa forma, que é o que é o novo. Nós não podemos nunca fechar os olhos para o novo. A possibilidade de, através de uma plataforma virtual ou digital, fazer o treinamento, unindo as duas até chegar a um ponto que não será mais necessário a presencial. Esse é o futuro. Só para ser também didático, doutor Edivan, mesário que não cumpre religiosamente seu papel, está passivo a quais punições, grosso modo? É uma ótima pergunta para conclamar. Eu sei que muitos mesários já estão experientes no trabalho, mas alguns são chamados nessa eleição. O mesário, ele é um servidor da justiça eleitoral. Portanto, ele precisa ir, primeiro, trajado sem as cores de partido. Realizar um trabalho imparcial, com paridade de armas para todos e procurar fazer aquilo que o treinamento mostrou. Qualquer irregularidade com o mesário, o mesário que está tendencioso, o juiz eleitoral vai chamado, aquele mesário pode ser excluído e se por acaso ele cometer algum ilícito, a gente vai apurar. Mas não é nossa finalidade apurar ilícito ou prejudicar mesário. Os mesários são nossos parceiros. A gente dá todo o apoio no dia da eleição para que esses mesários possam contribuir e são contribuintes de sair ali na terra. Não se faz eleição sem mesário. E essas pessoas, elas são chamadas, obrigatoriamente elas precisam ir, mas prestam um serviço de excelência para o país. Como é que é o processo de requisição de mesários? Geralmente a gente coloca aqueles que já trabalham e têm experiência. Quando um pede para sair, dois buscam as relações de instituições públicas, geralmente servidores concursados, e também a possibilidade do que a gente chama de mesário voluntário. Quem quiser ser mesário, e aí vai ser só para a próxima eleição agora, no site do PRE você tem um link, mesário voluntário, que você se voluntaria e nós vamos chamar essa pessoa para ser voluntário. A eleição de 2024 é a... que número sua em termos de presidência e pleitos? Desde 1998 que eu presido os pleitos, seja como juiz titular, seja como juiz auxiliar do juiz titular. Perfeito.